Alô, alô, rapaziada, beleza? Hoje é dia de Bahia, decisão da Copa do Brasil, quarta fase, Bahia e Londrina Ninguém tá sentindo tanta segurança, tanta confiança no time ainda Mas vamos que vamos, né, de graça? Decisão pra cacete aí na semana, domingo já tem final E tomara que a lei do ex aconteça, porque Arthur Vitor vai jogar hoje, né, Vitor? Vai jogar hoje, vamos acreditar que vai dar tudo certo hoje Quanto hoje? Hoje vai ser 3x1, meu Deus Também acho que vai ser 3x1, porque sempre que a gente tá botando o meu placar, essa de graça, pode não dar certo, mas o Bahia ganha, mano Vamos que vamos, a gente se vê lá, é nóis E aí, meu pivete, vai ser quanto hoje essa de graça? 3x0 hoje Só? Só humilde? Valeu Você já escutou o poeta Você já escutou o poeta Arrepiando aí, né, casela? E aí? Quanto hoje? 2x0 Papite humilde hoje Humilde hoje o palpite E aí, Alvinho, não vai jogar hoje, né? Mas Arthur Vitor vai fazer a lei do ex valer Vai, 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 onde vai? Onde vai? Quanto hoje? Hoje eu quero 3x1 3x1, 3x1 Humilde, humilde Humilde, humilde 3x1, calma Começou essa de graça, hein? E aí, indica, vai ser quanto? Chupa de fé 2x0 E aí, John Lano, vai ser quanto, pai? 3x0 E aí, pensou demais 2x1 Vou cortar, vou cortar na edição Boa final, estou num lugar feio Hoje eu queria estar lá, não vou mentir Queria estar no meio da puchara Mas enfim Logo que vamos, hoje é nóis Aí é a céssima do jogo Quem vava da torcida O velho tem que começar o jogo E é intenso, papai Você deixa a mãozinha respirar Segura o menino, Nina Vai lá, bumbá A rata de branco brinca Brinca, brinca Foi lá, pai Vai lá Não era um partilho espetacular do Bahia não Mas tava o pé somando Tava tentando encurralar Marcando em cima E não à toa, fez o gol, papai Vamos pra cima Ae 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 59 59 59 é nosso 48 Também Nós somos da puta do lixo Que nunca ganhou de ninguém Ae O O O O O O O hai GI ры Cain 뉴스 rent close E no Paraíba nós ganhamos de vocês! Vira o Paraíba, erra mais um pra gente ver! Livro é melhor que Daniel Alves! Irmãozinho virou a principal arma do Bahia, o que é que está envelhecendo? Isso é louco! E dá pra gente ver que o Bahia de Roger Machado valoriza a bola, viu irmão? Toca até aparecer o espaço, tem que ser assim! Principalmente com a vantagem agora! O Bahia está brigando com vocês, está brigando! O Bahia está brigando demais, está lutando por toda bola! Isso é doido, irmão! Nunca faltou isso dele, melhor postura do time como um todo é outra! Um a menos agora os caras, vamos pra cima! Se Deus quiser vai ampliar! Não é que quando o Bahia joga um a mais, não joga nada! Mas hoje vai dar certo! Para a Bahia! Fala, para a Bahia! Para a Bahia! Para a Bahia! Fala, bonitinho! 3, viu? 3, só! 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 Tá humilde! 2 a 0! Quase o terceiro, o Bahia! Júri, pode arrepiar! Vai me imaginar essa de graça! Poxa! 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 2 a 0! Poxa! 1 a 0! Poxa! 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 Nossa, é nossa! Roda a bola! Final de primeiro tempo, bom primeiro tempo no Bahia, primeiro tempo de posição, sem deixar o Londrina respirar, com o Nino inspirado novamente, na última partida foi o melhor do jogo, e hoje eu acho que no primeiro tempo foi o melhor também. Ok, bom, pra manter o controle, os caras estão com a menos, tem tranquilidade, no segundo tempo ampliar essa de gás. E aí, meu privete, vai ter mais quantos gols no segundo tempo? Vai ter mais dois gols aí, agora o Fernandão vai deixar o dele, com esse aqui. E o Nino vai fazer mais quantos? Nino, o Nino aposta mais dois. Caraca, vai dar 10 a 0 o Bahia e a 7 de gás, e todo mundo vai fazer gols. Ó, e eu falei lá em feira, falei contra o CRB, quando o Bahia tá atacando, do lado do gol que eu tô, o Bahia faz mais gols, aguarde a 7 de gás, aguarde a 7 de gás, aguarde. Cadê passa? Passou, passou! Boa, boa, vamos, roda a bola, cacete. Boa, boa, boa! Boa, Léo Gago! Não, é assim mesmo, hein? Boa, boa! Boa, boa! Que jogadinha, malota, meu patrão! Que jogadinha, hein? Toca em Nino! É Nino de esgraça, né? Usar em bolt não, homens. Um entrou, viu? Um entrou nessa linhaça. Agora o Brutamonte vai embrazar tudo lá dentro. O Brutamonte vai fazer um tocinho logo. Boa, boa! O Nino tá jogando um fino, meu irmão. Bela bola, bela bola. É seleção, paraíba! É seleção, de gás. Boa, boa! Boa! Vamos! Segura! Segura! É seleção, paraíba! 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 Ae! 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 Ae do ex do Cavalho, irmão. Tá maluco, rapaz. Eu falei. Eu falei. E lá vem o quarto. Meu Deus do céu! Meu Deus! E o Paraíba é meu ídolo. Eu te amo, Nívio. Meu Deus do céu, mano. O cara tá brincando. O cara tá ganhando tudo. Tá acertando o cruzamento. Tá fazendo gol. Seguindo no gol pra seleção, eu vou xingar tudo nessa desgraça. O cara tá brincando. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Nino Paraíba, nós gostamos de você. Nino Paraíba, nós gostamos de você. Vai, Nino. Tá de boa, Nino. Caga pro jogo. Tô nem aí mais, pô. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Ah, bateu. Calma. Eu quero ver o meu Bahia. Mas o time derrotar. Vamos, vamos, tricolor. Vamos ganhar. Sua torcida te arrancou. E o hora de cantar o meu. E eu. Sou tricolor. Que loucura é essa irmão? É o Bahia ou o Barcelona? Eu não tô entendendo nada Que jogada foi essa aqui irmão? Irmão, se não quiser meter esse gol daí Se não quiser meter esse gol aí Você não filmou isso, você não filmou Travesti que tá mudando o céu, tô rindo de engraçado Gol, gol! Ah, 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 eu parei, eu parei Eu parei, eu parei É o homem, é o homem, é o homem Você falou o que, Pinho? É isso aí, Pinho É o homem, papai É o homem, papai É o homem, papai Abre batalha Abre batalha Abre batalha Abre batalha Eu te amo, meu Deus, você é a razão do meu viver, foi gigantesco da igarça Pintão, muito Kime aí atrás de Roger Machado, viu? Pintão, muito Kime aí atrás de Roger Machado, viu? Pintão, muito Kime aí atrás de Roger Machado, viu? Rapaz, a galera grita Roger Machado, eu só ouço o Gordiola aqui Pô rapaz Gordiola, calma Irmão, mal conheço esse lugar aqui, mas já admiro o Paca, pé quente, pai de gasta esse lugar Sabe, eu sou barreira, com muito orgulho, com muita louça Sabe, eu sou barreira, com muito orgulho, com muito orgulho Olê, 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 olê Olê, 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 olê Eu sou barreira de coração Eu sou o time que vai ser o campeão Irmão, final de jogo de partida do Bahia, viu? Já deu pra ver um pouco da cara de Roger Machado Valorização da bola, o time correu atrás da entrada até o final Ir no Paraíba jogou muito e bora Bahia Como é? 1, 2, 3 Eu não quero nem saber O Bahia só faz brocar As galinhas tão sem jogar As galinhas tão sem jogar Férias antecipadas que fala é Bora Bahia, minha porra No shopping ou na academia? Ou gastando dinheiro do vice Ou treinando pra emagrecer É isso aí Tamo junto Tamo junto, irmão Bora Bahia, minha porra E aí, só alegria hoje? Só alegria Tá decidido já? Claro E o Vitória, tá jogando ou não? Só no contato de remoto Vamos jogar lá só pra ter cumprida bela O Ivete e a Emerson Zeus aí Veio fome hoje Hoje eu fiz deslumbrado Eu sabia que o Tricolor Ia ganhar Agora com chocolate, pai Daqui que hoje eu pina raiva E com o show de Nino, pai? Show de Nino Nino Paraíba Nós gostamos de você O que, o que? Nino Paraíba Nós gostamos de você Eeeeeee Bora Bahia, meu porra Que no Paraíba Sabe, velho Sabe, mano, salve Sabe, salve Bora Bahia, diga Ele não faz nada Bora Bahia Fala rapaziada Jogo pra lavar a alma Jogo pra lavar a alma Jogo pra lavar a alma Vlog chegando ao fim Peço que você deixe o like aí Peço desculpa Porque não foi no local Que eu costumo assistir Não teve aquela festa gruvante Mas... Bahia brocona, meu patrão Precisa de mais do que? 4x0, só alegria Vamos que vamos Seguindo a luta Seguindo a luta Deixa o like aí Na moral é nóis, Bahia